O Fris Festival é um festival que se inicia normalmente na Ilha do Pico e que percorre todas as Ilhas dos Açores durante o mês de junho. Dura aproximadamente seis semanas. Pedras Negras é o nome do encontro de escritores que faz parte integrante do Fris Festival. O ano passado este encontro teve lugar na Ilha do Pico e num grupo de escritores que rondava a dúzia e que este ano vieram à Ilha das Flores para o mesmo encontro. Foi um momento muito especial que durou três dias e que nos fez passar pelos locais mais paradigmáticos da ilha, fez-nos conhecer também os escritores Pedro da Silveira, Roberto Mesquita e Alfredo Luiz e que nos levou a todas as localidades da ilha onde a atmosfera nos deixou pausar. Nos museus de Santa Cruz das Flores e de Lares das Flores esteve patente em Santa Cruz uma exposição e nas Lares das Flores alguns momentos de encontro absolutamente fantásticos. Pudemos reunir com os escritores de outras ilhas algumas pessoas da Ilha das Flores e Costa Ocidental com José Sérpia e Gabriela Silva fizeram o registro dos melhores momentos. Terry Costa é o diretor artístico do Fris Festival e foi ele que esteve à cabeça da organização, foi ele também que esteve connosco durante estes dias e que nos deixou e vai deixar ainda mais impressões. Deste encontro, Costa Ocidental registou momentos muito especiais com os quais vão ficar para a posteridade e para que daqui a 20 anos possamos todos ver como éramos naquele tempo. Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Azul de Fris Festival e à programação pública nas Lares das Flores. Hoje vamos conhecer um pouco de cada um dos escritores e das escritoras que estão connosco aqui na Ilha das Flores para este segundo encontro de escritores, o Pedras Negras. O ano passado fizemos pelo primeiro ano na Ilha do Pico, este ano aqui nas Flores e espero que seja um projeto que continue. Nada disto seria possível se não tivéssemos os nossos parceiros, os nossos colegas, os nossos fringers, todos a participar. Muito obrigado à Câmara Municipal das Lares das Flores por acolher este grupo fantástico e nos providenciar transporte e este belíssimo espaço aqui, o Museu das Lares das Flores. Hoje, vou dividir isto em três partes. Primeiro, vamos ter uma pequena apresentação da Maria João Dodman, que investiu para vir ter connosco. Veio do Canadá, então vai partilhar um pouco da sua experiência, do que tem a ver também com a própria escrita. Entre as comunidades, a diáspora e os Açores, a Universidade de Horta, onde ela está, e a sua experiência com os Açores. Boa noite a todos, eu vou-me sentar aqui. O que eu tinha dado a isto era Açores, a surianidade, escrita e dos seis espaços na diáspora canadiana. Basicamente, eu queria-lhes falar um bocadinho da experiência de ser açoriano no Canadá e da outra experiência que é escrever em português ou escrever em inglês da parte dos açorianos ou sobre os Açores no Canadá, que é ainda outra experiência. Desde o início, a imigração canadiana para o Canadá já é uma imigração com mais de 50 anos de vida, mas desde o início e que as coisas têm sido bem difíceis pelos açorianos no Canadá. E tem havido, no processo, na saga migratória, tem havido umas características bem interessantes que até, de certa forma, têm afetado muito negativamente a produção literária dos açorianos no espaço canadiano. Embora hoje em dia se observe muito menos, desde os inícios tem havido uma divisão muito pronunciada no Canadá entre portugueses continentais e açorianos. Os madeirenses até não sei aonde cabem, porque raramente se fala nisso, embora haja também uma comunidade madeirense muito importante no Canadá. De onde é que isto vem? Isto vem de inicialmente os açorianos que iam para o Canadá. A maior parte deles eram da ida de São Miguel e a maior parte deles eram de áreas como o rabo de peixe. E tinham muita dificuldade em se comunicar com os portugueses que vinham de Portugal Continental, muitos deles que vinham das colónias de Moçambique e de Angola. E houve quase instantaneamente uma divisão linguística entre os açorianos que falavam mal e os outros que falavam bem. Então, não apareciam açorianos em lugares, em posições de poder, digamos. Eles tinham os sotaques bem carregados e até há bem relativamente pouco tempo não se via açorianos, ou neste caso canadianos, de origens açorianas, em posições públicas, como hoje em dia já vemos. Então, isto foi criando uma situação, de certa maneira, um bocado elitista. Não só com respeito à divisão geográfica, mas também uma divisão linguística. Uma tendência é classificar os açorianos linguisticamente inferior aos outros. E depois havia uma grande falta de conhecimento sobre os açores. Estou a falar aqui dos anos 50, 60 e 70, em que não se entendia que havia muitos sotaques dos açores. Como eu cresci no Fael, toda a gente me abizia, quando eu comecei a frequentar a comunidade portuguesa e açoriana, que eu era uma açoriana falsa, porque não tinha sotaque. Porque pensavam que só o Miguel, só o mesmo com o sotaque carregado michelense, é que são açorianos reais. E isto foi se estendendo até às segundas, terceiras e quartas gerações. Hoje em dia, há muitos alunos aí de 20, 20 e poucos anos, que são os pais ou os avós vieram dos açores, e eles falam muito pouco português. Porque também os açorianos romperam drasticamente a relação que tinham com Portugal. Enquanto os continentais tinham outro tipo de relação, que regressavam. Os açorianos tiveram muitas décadas que não regressaram aos açores, que não exporam, que não quiseram expor os filhos. O caso talvez mais conhecido no Canadá é o caso do escritor canadiano Anthony de Sá, que os pais emigraram para o Canadá e foi decidido instantaneamente ao chegar ao Canadá, isto é o Canadá, só vamos falar inglês em casa. Portanto, compenso também com os açores, porque a maior parte desses imigrantes foram marcados muito severamente pela miséria que então se vivia nos açores. Então, isso também afetou muito negativamente. E depois havia aqueles alunos que chegavam e que me diziam Ah, eu não falo português porque eles falam mal. Ou eu não falo, eu falo com os meus amigos, mas eles riem-se quando eu digo piugos, por exemplo, coisas assim. Então, havia aqui, havia certas atitudes, não é? Depois, há também no Canadá um outro grande problema, que é um problema bastante importante, que é a falta de desempenho escolar pelos lusodescendentes. Os lusodescendentes no Canadá têm o maior problema de desempenho escolar. São os que têm o maior, o que eu chamo de drop-out rate, não completam a escola secundária. Portanto, isto também, claro, como vocês estão a imaginar, isto serão poucos aqueles açorianos que realmente se vão dedicar à escrita. Mas há casos bastante interessantes, não é? Há um outro assunto no Canadá que é tão bem importante a considerar. Quando falamos de autores portugueses ou lusodescendentes que escrevem em inglês ou em português. Muitos dos autores são classificados por escritores étnicos. E no Canadá, até revido-me em pouco tempo, ser ethnic writer não era uma coisa positiva. Ninguém quer ser ethnic writer. Os todos querem ser writers, ponto final. Todos querem ser escritores. Como muitas mulheres não querem ser mulheres escritoras, querem ser escritoras. Ou, agora também no Canadá, linguisticamente, writers pode ser tanto mulher como homens. Portanto, o inglês é uma língua muito menos machista que o português. Agora, há coisas que se estão a passar no Canadá que são muito interessantes. Porque também, o que se diz é, se as pessoas estão a... Se esses escritores que escrevem em português só produzem o português, estão a limitar o mercado. Mas, mesmo assim, deve estar a saber coisas interessantes. Uma das escritores que eu considero mais interessante, que só escreve português, é uma senhora chamada Fátima Toste, que é da Frédia de Angustias, da Ilha do Feial. O homem tinha que aprender só uma coisa, como ir e regressar do trabalho. Elas integraram-se, elas foram com as amigas para as suas aulas de yoga, elas fazem estas coisas todas na comunidade, e também muitas delas, e há estudos feitos nestes assuntos, tiraram aulas de inglês sem os maridos saberem. Não havia necessidade de elas aprenderem. O sonho do imigrante leva-o à Terra Nova, eventualmente a Toronto, cidade multicultural, mas muito marcada por uma presença portuguesa. Mas este sucesso está a marcar também muito por contradições, desilusões, impossibilidades linguísticas, culturais e emocionais. O sonho de fazer a América não se concretiza. Porquê é que não se concretiza nos filhos? Isto é um grande problema que revelam os descendentes dos açorianos. Porque os açorianos, quando emigraram, puseram esta pressão toda nos filhos. Os filhos tinham que ser médicos, tinham que ser advogados, que tinham que frequentar a escola e que tinham que vencer. Há outras coisas que eu lhes podia falar. Posso partilhar isto com vocês depois, se tem interesse, como se tem desenvolvido. Mas vou parar por aqui. Obrigada. Obrigada, Maria Jó. Depois, a segunda parte, vamos conhecer todos os escritores que, é claro, têm aqui uma montra fantástica de livros. Vou pedir ao Tiago para vir até aqui e, não me esqueço, ao Rainer. Ao Rainer, come on down. Come on down. Que são dois escritores que vêm até nós. Não são açorianos, mas o Tiago. Quero ser açorianos. Quero estar com isso. É do Porto, mas vêm até nós da Galiza. Rainer que é agora aqui em Flores. So, ele também quer ser açorianos. Também quer ser açorianos. Right? Você quer ser açorianos? Sim. Eles são dois escritores. Estão aqui conosco. So, just a couple of minutes, se você quiser apresentar o que você escreveu. Eu sei que tem que ser em inglês. É provavelmente melhor do que em alemão. Para o público. E depois o Tiago também apresenta o seu trabalho. Estou escrevendo novelas e literatura por muitos anos e histórias curtas. E os últimos dois livros de mim foram duas histórias de crime e ficção. Que são mais ou menos escritas em Flores. Porque eu sempre, nos últimos dez anos, eu sempre, no winter, fui para Flores para escrever meus livros. E então, há sempre um pouco de Flores em mim. E aí, há um livro sobre um livro, um livro literário, um livro nobel. O que eu acho, o que eu acho, o que eu vou ler. É só uma pequena parte do meu primeiro livro, que foi Poetry. É de 2000, então, é 16 anos atrás. Mas eu vou ler, talvez, muito pequeno, muito, alemão. São dois, muito pequenos, e o que eu acho que é um livro, e o que é um livro que é um tremendo, que é um tremendo o tremendo, que é um tremendo o tremendo. E dois poemes são... Um livro é um livro que é um tremendo, que é um tremendo, e ele vê um tipo de campo, que é aberto para as árvores, um aberto para as árvores, e lembra ele de o ombro do céu. que é tudo isso, e em ambos lados você tem crows que flamando e o trem vai por trás. Mas eu vou ler isso em alemão. Plötzlich, felder. Uma brilhante, arrede-se, onde não há pescais, apenas algumas crêmen. Quando o avião entrou, eles voam para dois lados. Eu vou ler isso talvez, porque eles são muito curtos. Isso parece mais como um Haiku. Plötzlich, felder. Uma brilhante, arrede-se, onde não há pescais, apenas algumas crêmen. Quando o avião entrou, eles voam para dois lados. Obrigada. Obrigada. Outro. 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 que os mortos estão quase chegando e vejam lá. Há, há, há. Bom, nesses cinco dias já sou realmente a suriãn. A ideia realmente inicial que tinha com o Terry era realmente trazer o meu segundo livro. Não fomos a tempo de realmente, ou seja, de ele estar pronto, estará em julho, por aí. Fique à promessa para o ano de eu trazer. Uhuh, já temos um participante pronto. Então vi com o meu primeiro livro, que é um livro muito especial. Como podem ver, ele começa com a capa que realmente tem ou não alguma singularidade. Mas, em fundo eu começo sempre pela capa porque realmente ela ainda hoje me fascina, não é? No fundo a ideia era tentar realmente encontrar um sítio onde os homens fossem todos iguais. e se há realmente sítio onde os homens são todos iguais e as mulheres, é numa retrete. E penso que, já falámos ontem disso, era uma representação do mundo. E acho que neste pequeno desenho, que não é um desenho que realmente era um retrete que existe, portanto é representar o mundo aqui. Bom, é um livro que foi editado pela editora que eu fundei em 2006, como um projeto universitário, e que a editora ainda hoje existe, e eu sou neste momento, digamos, um conselheiro da editora, não tenho um papel ativo, mas que tem também este lado simbólico, não é? É um livro produzido pela editora que eu fundei e que ficará sempre marcado em ambos os aspectos da minha vida, profissional e da escrita. E pronto, basicamente é isto. Só para vos ficarem com uma ideia, como é o livro, vou vos ler um textinho rápido. É um livro que tem diálogos e tem textos, textos curtos, uma espécie de contos, retratos da vida, da nossa vida surreal. Este é o, chama-se, e o televisor conversava. Eram três. Ele, ela e o televisor. Estavam reunidos numa acanhada sala de estar. E ele e ela, sentados sobre um pequeno sofá de três lugares, estufados a um couro desbotado, que por vezes se tornava teimosamente escorregadido. O televisor, esse, estava sobre uma arca de madeira antiga, que exibia nas suas extremidades pequenas figuras eruditas em ferro fundido. De frente para eles, o televisor conversava, estrepitosamente desconexo. Outras vezes parecia articular discursos extremamente precisos, loquazes. Eles ouviam, com uma atenção hipnótica. Consideravam-no um interlocutor de referência, um enorme conhecedor do mundo, das coisas da vida. Ele sabia de tudo. E, muitas das vezes, era referência, mestre, de qualquer acontecimento passado. A sério que é verdade? Disse o televisor. Agora ali estavam-no, uma vez mais. Ouviam-no, num mutismo profundo. Entrelaçavam as mãos, maquinalmente. E lançavam longos e tenus sorrisos de satisfação. Uma satisfação de danquia. O televisor, esse, conversava. Conversava. E aquele senhor está ali a dormir. Obrigado. Vamos continuar. Vou pedir aos três vencedores. Temos connosco três vencedores do prémio de escrita da Miratea Cartos. Vocês já sabem quem são. O Nuno Rafael Costa, o Pedro Paulo Câmara e a Carolina Cordeiro. Vou-vos dar. Claro, mostro os livros que vocês tenham. Mas gostava muito de contar-se uma história curtinha. Pandota. Uma história que tenha a ver com a vossa escrita, a vossa carreira, algo assim. Só para ir-nos modificando aqui a estrutura. Boa noite. Eu sou o Pedro. Eu sou o mais antigo vencedor do concurso criado pela Mirateca, que já foi há quatro anos atrás. Entretanto, já havia começado a publicar e em 2011 publiquei este livro, o Perfumes, porque eu acho que para mim a poesia é exatamente isto. É um perfume que está entranhado dentro de mim e do qual eu não consigo afastar. É quase um perfume natural. Depois, publiquei o Saliências, também a poesia e a título individual. Uma das minhas últimas publicações é este romance histórico, O Cinzas de Sabrina. E como o Tério pediu para nós partilharmos uma experiência única relacionada com a nossa vivência enquanto escritores. Acho que são duas pessoas nesta sala que sabem isto que eu vou contar. Este livro deu-me um gozo imenso fazer, criá-lo de raiz dentro de mim e vivê-lo intensamente. Eu tinha uma determinada ideia quando comecei a escrever o romance. Já sabia qual é que iria ser a minha personagem principal. E, à medida que fui escrevendo, a minha personagem principal começou a desvanecer-se. E eu comecei a desgostar-me dela e comecei a apaixonar-me por outra personagem. E, no final da obra, eu não sei qual delas efetivamente é que será a personagem principal. Mas sei que a minha personagem favorita não é aquela que eu já havia criado no início da obra. E, entretanto, o livro saiu, foi publicado, teve uma crítica bastante positiva e, um dia, recebi uma chamada de um presidente de câmara que me disse que, se eu quisesse vingar-me dos Açores, eu não poderia colocar alguns destes conteúdos dentro da minha obra. porque aqui tem uma relação homoafetiva e que uma relação homoafetiva no meio cultural açoriano não seria bem-vinda pela crítica. Eu achei curiosíssimo, obviamente, que fiquei com vontade de escrever a sequela. Entretanto, a minha última colaboração foi neste livro que é extremamente simpático e que é por uma boa causa. Intitula-se O Lado de Dentro do Lado de Dentro e é um projeto social e é um projeto cultural, é um projeto educativo que pretende levar a literatura às cadeias e, assim, a oferecer aos reclusos uma forma de estarem livres. Muito obrigado. Muito boa noite, antes de mais. Prazer em conhecer aqueles que quem eu hoje vejo pela primeira vez e, indo um pouco ao encontro daquilo que o Terry aqui pediu, não vos vou amassar com leituras de parágrafos das obras que escrevi, mas vou tentar transportar-vos do ponto de vista da ideia para dentro do livro. Ou seja, certa vez, e este é um exemplo, em Lisboa fui convidado, entre outros amigos, para irmos a um apartamento que fica ali para os lados de Santos Oveno, onde o senhor, um dono angolano, era famoso por oferecer uma bela cachuca. E nós achámos curioso o facto de, não só aquele apartamento, ele, digamos, o pagar a um senhorio, mas como também subalugá-lo ao espaço fazendo dele um restaurante onde oferecia a cachupa. E muitos gostavam, de facto, daquele espaço. E então nós lá fomos, grupo universitário, comer a cachupa, maravilhados, com todo aquele ritmo e sabores africanos e, claro, regámos bem aquilo que comemos. E, entretanto, terminou a festa e aquilo era num quarto andar. Deu-se o caso de eu ser uma das primeiras pessoas a descer as escadas. E quando deixa as escadas, curiosamente, está uma rapariga, a um canto, uma vez que era uma escada quase numa forma geométrica, está a um canto e quando se dá o momento em que eu estou, portanto, a descer as escadas, mas a rapariga sai desse canto escuro, de alguma maneira, vem ter comigo e, sem dizer nem ai nem ui, dá-me um beijo na boca. Claro, galhofa, da parte dos meus amigos, é, sobretudo, essas coisas todas, e quando ela acaba de me dar um beijo, tal e qual como não se apresentou, afasta-se para esse mesmo canto e só me diz, eu beijo bem, não beijo. Curioso. Pronto, aquilo tudo passou, desci as escadas, estamos já na rua e eu, depois, entretanto, penso, alto lá, nunca fui eu o beijado, porque ela beijava, sim, a imagem de alguém através de mim. E daí ela me ter perguntado se ela beijava bem. No fundo, ela não estava a confirmar comigo o beijo, mas estava, através de mim, a pedir uma confirmação àquele que a recusou. Ora, eu fiquei, de alguma maneira, amapoado, porque fui usado, certo? Mas como jovem que era, foi um tipo de mágoa que me passou ao fim de 15 minutos. Segui a minha vida e o que acontece é, para vos trazer então para dentro do texto, aquela situação, como outras que nos acontecem ao longo da nossa vida, fazem-nos refletir, e a mim fez-me refletir neste ponto de vista, se muitas vezes nós, quando estamos diante de uma pessoa, estamos verdadeiramente diante daquela pessoa, ou da imagem de alguém que transportamos para aquela pessoa que está à nossa frente. E, por exemplo, essa é uma questão que eu transporto para um conto de um meu livro. e uma questão à qual eu não dou uma resposta, mas com o texto procuro dar uma resposta, e também o facto de não dar uma resposta significa que eu, de alguma maneira, dou ao leitor uma possibilidade ou possibilidades de eles mesmos procurarem também saber a sua resposta, e talvez eles, depois numa conversa comigo, dizerem se há uma resposta. E, no fundo, é isto a minha literatura um enorme reticências, digamos assim. Não há uma resposta definitiva, mas há simplesmente uma grande interrogação lá posta, e eu apenas procuro, através das personagens, explanar as muitas tentativas de resposta a essa questão. E é isto, no fundo, aquilo que eu trago ao longo de todos os meus livros. É esta demanda que nós, seres humanos, temos diariamente, ou semanalmente, ou pontualmente na nossa existência, de procurar responder a qualquer coisa que diz respeito a nós mesmos. Muito obrigado. Olá a todos, o meu nome é Carolina Cordeiro, e só há pouco tempo a que eu me dei a consciência, a que tive real a consciência de que eu sempre, apesar de escrever sobre o tempo, a que eu sempre fui, o tempo não deu sempre atrás de mim. Porque eu, quando, adolescente, para tentar passar a diferentes emoções que nós passamos quando estamos na adolescência, eu escrevi vários textos que estão aqui, levaram dez anos a serem escritos, e o texto que abre o livro da Clarice Nesdorval é Abrando ao Tempo. Eu vi num grito surdo do tempo uma voz que me dizia degradantes histórias de culpas e dúvidas, no contar ennegrecido de beijos não dados. Foi do vento que senti a emoção que dá-se a afraxar-se dentro de um peito a bater por saudade. Por uma paz de sombra construída ele veia um espaço só meu, perdendo uma trilha do tempo que, suprando sem força cansativo, dizia-me, abranda, coração enganador, destemido das mentiras ditas por teus lábios. Abranda, teu pérfido ser, de tantas angústias viveste. Pare e escuta o tempo que o tempo te concede. Abranda e verás o tempo a cair em teus braços e a força a rasgar as tuas entranhas, teu sangue renascido por entre cinzas da tua parca sombra intemporal. Ora bem, eu em 2012 publiquei isto e tinha sido filminada, entre aspas, pelo tempo. Em 2003 escrevo o meu primeiro romance, já com o meu nome, e eis que, a acabar o livro, tem uma pequena passagem que diz O tempo passa de forma diferente nos diferentes tempos do mundo. Mesmo que passa à mesma hora, à mesma guisa, sente-se de forma diferente. O tempo em São Miguel passa de forma única. O tempo nas flores passa de uma forma ainda diferente do que passa em São Miguel. Eu, efetivamente, sou condicionada pelo tempo. Eu escrevo e escrevi... Neste meu primeiro romance há uma história engraçada que os meus pais sempre me contaram. Eu não sou muito romântica, não sou muito mesmo cor-de-rosa, não acredito em Love and pink, pink, pink. Né, é. Not for me. E os meus pais têm uma história interessantemente cor-de-rosa, que é... O meu pai, todas as santíssimas semanas... O meu pai morava, quando voltei, nas capelas que a freguesia vizinha de São Vicente. O meu pai, todas as vezes que... Todas as semanas que vinha namorar a minha mãe, vendia o seu boné ao meu avô paterno. E o meu avô paterno, todas as semanas, lhe dava um gestão para eu poder pagar a camioneta para ele ir a São Vicente e namorar com a minha mãe. Minha mãe diz, a pé juntos, que todas as santíssimas vezes que ela visse... Um dia de manhã, visse um cavalo branco, naquele dia era garantido que ia ver meu pai. Isto está aqui. E eu quando dei a prova deste livro para uma amiga minha ler, ela sublinhou a dizer Isto não é tu, isto é muito cor-de-rosa, tu vais tirar isto do livro. Eu digo, eu não vou tirar isto do livro porque isto aconteceu mesmo. Isto é tão cor-de-rosa quanto a realidade, às vezes, por vezes, é. Por mais cor-de-rosa que ele não seja, há sempre um cor-de-rosa em todos nós. Por mais que o tempo passe de forma diferente, ele passa. Então, o fato de estar aqui convosco é uma belíssima forma de passar o tempo. Muito obrigada. A Associação Mirata Card está a trabalhar com a Universidade, com o departamento de estudos portugueses da Universidade da Califórnia em Berkeley, para que seja uma produção entre nós e assim os livros sejam distribuídos pelas Universidades da América do Norte. E também podemos ter os livros cá, com os trabalhos destes três. E também do Pedro Almeida Maia, um outro escritor jovem que queria estar cá connosco, mas está a fazer um doutoramento em Barcelona e não conseguia vir ter connosco. Por isso, também chega o tempo de mais escritores de outras ilhas participarem, participarem cada vez mais. A realidade é que dos 27 participantes deste ano, só tinha quatro que não eram. São Miguel. Os 27 participantes. O 4, por isso fica difícil quando uma porcentagem tão alta é de uma ilha um vencedor de ser de outra ilha. Temos a da Ilha das Flores e temos a da Ilha do Pico. Então, o próximo grupinho que vou pedir para vir cá, porque, mesmo que sejam dois escritórios completamente diferentes, tem algo em comum. É que também já escreveram para crianças ou sobre crianças da Ilha do Pico. Temos o José Carlos Costa, da Ilha de São Miguel, Ana Isabel. Por isso, o palco é vosso. A minha mala vinha um bocadinho carregada e esse outro eu trouxe um livro de Natal. Aliás, para mim, é o mais importante, já que os outros são coletâneas e outras obras com as quais tenho colaborado com colegas, quer da Universidade, quer colegas de profissão. E trouxe este, porque é o mais recente, o menos conhecido e dirigido a um público, para o qual raramente escrevemos nos Açores. Há duas ou três pessoas a escrever para as crianças. Este aqui, amigo, desconhecia. Portanto, é um livro que nos fala de Natal, mas porque Natal é todos os dias, há sempre uma parte aqui do livro que fala dos Açores, independentemente de Natal. E foca, mais ou menos, numa história de uma menina cujos pais emigram para o estrangeiro e ela fica com uma avó. E acaba por descobrir, por mais que eu gosto da sua avó, quer viver com os pais. E então tenta, por tudo, por tudo, se aproximar dos pais. Como não vê outra possibilidade, escreve uma carta ao Pai Natal e, nesta carta, pede ao Pai Natal que passe a noite de Natal com ela, para que, de certa forma, substitua os pais. E pronto, mas há uma série de peripécias. O Pai Natal, quando vai aos Açores, acaba também de ter um acidente com o seu Ternó. E, portanto, o livro, além da história em si, acaba por ser uma portanto pedagógica, em que, portanto, é encontrada muita poesia para crianças. É musicado. Então, o CID é um conceito de músicas, que facilmente pode ser ouvido e cantado acompanhando as histórias. É mostrado para que todas as crianças, desde as mãos pequenas, o possam compreender. É com um texto dramático, portanto, é preparado para escolas e grupos de teatro, para fazer dramatizações em casa também. E, por isso, cá atrás tem um glossário de teatro, o que vai facilitar a vida a muitas pessoas. E tem também as partituras das músicas, para quem gosta de acompanhar a história em si. Para quem, como hoje, vimos várias pessoas a tocar os instrumentos, não é? Podem facilmente cantar com as crianças, até com os amigos, as canções do livro, acompanhando os seus instrumentos em casa. São fáceis, são violas, flauta, violino, para quem quiser, piano, para quem quiser também. Portanto, tem as partas, facilmente acompanhar. É uma história, como eu dizia, que foca a imigração, foca também muito o L de cidadania, a delicadeza, os elementos de cortesia, que hoje em dia falha muito, os valores, que as crianças, hoje em dia, nós não temos esse cuidado de passar para as crianças. Portanto, é um livro que fala de tudo um pouco e é para todas as idades. Embora parece ser só para crianças. Muito bem. É isso. Bom, boa noite a todos. Já o ano passado, no mês de agosto, estive aqui neste mesmo espaço, dando conta do meu imaginário e da minha vontade de escrever sobre a vivência do povo Ilhão. Comecei a escrever correspondendo a um desafio do Presidente da Câmara Municipal do meu Conselho, a quando, dos 200 anos da construção da Igreja Paroquial da minha freguesia, foi uma missão, foi o cumprir de uma missão. Depois, mais tarde, porque faltava escrever mais alguma coisa sobre a minha terra, voltei a escrever, já tendo um pouco de ficção nesses livros, porque abordei o tema da imigração, da ausência e da fugida para a França, que também era um tipo de imigração para fugir da Guerra do Ultramar, abordei o próprio tema da Guerra do Ultramar, a participação, por falta de possibilidades das famílias, em irem para o seminário com os filhos, no sentido de se enriquecerem e de formarem a sua vida, e, portanto, fui escrevendo assim. E, portanto, estes são os dois primeiros livros da minha vida, são os meus dois primeiros amores da escrita. Este tal da Igreja da Perugial, este Viagem de Basalto. E, na Viagem de Basalto, nós podemos encontrar o mapa-mundo aqui, porque nós, ao sermos ilhéus, nunca poderemos perder a consciência que somos cidadãos do mundo. E, portanto, há a mala, que é quase como a viola da terra dos dois corações. A mala que vai, a mala que vem, a lágrima que escorre, porque há sempre a angústia, a tristeza da separação. Mas também há a mala que chega, e a alegria, e a festa. O basalto, a lava, que é o sangue da roça. E, portanto, temos o mar. São estes. Tinha, tenho, oito livros publicados, e uma em colaboração com a doutora Norberta Amorim, que me deu um gozo de falar das famílias da minha terra. Depois, escrevi sobre a vida, as vivências dos anos 60, das ilhas. Voltei a abordar as festas, a imigração, o casamento, a caça-baleia, a pesca, a vida do dia-a-dia daqueles que não tinham voz, e que eu senti de necessidade de lhes dar voz. Não sou eu que estou lá, mas é parte de mim que está lá nesse livro, que é o Milhaf do Arrive, que tive o prazer do ano passado de lançar aqui neste espaço. E que, falando com o meu amigo, um amigo meu, Florentino, perguntei-lhe, oh, quantos livros é que eu devo levar para um lançamento aí, nos Flores? Me tragas mais de 20. Eu trouxe, amigo, 45, e faltaram britos. Já está a fazer, sim, não? Não, não. A gente tem aqui um código. Depois desses anos 60 das vivências e comecei a escrever porque fui constituído um motorista da minha filha que estava tirando um estágio de geologia, que ela não tinha segurança na condução e eu fui motorista e enquanto ela estava a fazer o trabalho de geóloga, eu comecei a escrever. Também está relacionado com a minha adega que se chama Arrodilha, que é espaço do museu e que tem lá muitos artefatos das vivências do povo do Pico e um pouco porque é comum a muitas das outras ilhas. Eu, tal como ontem, em Santa Cruz, fiz este convite, volto a renová-lo neste bonito conceito das lajes das flores e uma vez que vão ao Pico, não se esqueçam de me contratar e ir à minha adega Arrodilha, adega familiar tipo museu. Dos anos 70, tenho este, que também tem um glossário, tem ilustrações a carvão e que tive o prazer de ser a minha própria filha a fazer as ilustrações a carvão. Fala no nascer em casa, na inspeção militar, na consulta médica, nos cursos de corte e costura que se davam pelas preguesias, nos ensaios de música, são 22 capítulos, não vos demasso demais. E, portanto, deixei este aperitivo para, se quiserem comprar, está aqui. Entrando no campo da minha colega e amiga, é assim, este surge de uma forma interessante. Sou escuteiro e também temos aqui escuteiros que são... E eu, dando boja e esse imaginário do escutismo, quando os meus filhos eram pequenos, a minha filha pedia-me sempre para contar uma história ao deitado. E eu fazia sempre, contava todos os dias uma história diferente. Imaginava, tinha-se a capacidade de Deus me deu esse dom de inventar sempre uma história. Passados 22, 23 anos, não é que essa minha filha um dia me faz este desafio. Pai, lembra-se daquelas histórias que me contava quando eu era miúda para eu adormecer? Disse, olá, já passados 20 e tal anos, não vai ser fácil. E tu lembras-te? Lembro-me de algumas passagens. Isso não tem nada. Mãos à obra. Como homem do pico, como homem destas ilhas, arregacei as mangas e numa semana em que fui afetado com a gripe, com o computador e numa semana escrevo 19 histórias para crianças, transmitindo valores e relacionadas com o nosso meio ambiente ilhéu e que me deu um gozo enorme de escrever. Não me reconhecia com este jeito de escrever para crianças. No dia da apresentação, na Madalena do Pico, integrado nas festas Santa Maria Madalena, a apresentadora, que era uma senhora da área, revela que este livro que não era só para crianças. E eu, que é que venha aí agora. Esse livro é transversal a todas as gerações. Porque os pais, ao lerem o livro, vão recordar os seus tempos de criança. Vão reconhecer os valores e os princípios que se defendem nele e o meio ambiente que é tão rico nas nossas nove ilhas dos Açores. Portanto, aqui estão os livros. Tem mais quatro ou cinco em áreas também diferentes e é esta necessidade que eu sinto de escrever, de construir muros de palavras e de pensamentos. Muito obrigado para vossas atendentes a ter feito. São Miguel. São Miguel. Então temos as nossas duas moças de São Miguel. A Carla, Lima. A Carla. Temos as Carlas. Carla Veríssimo e o Nuno das Flores. Por isso, vêm cá. Vou-vos dar um desafio completamente diferente. Contar algo que nunca contaste antes é o que eu ia fazer. Ótimo. Ótimo. Que tenha a ver, é claro, de alguma forma com algo que escreveste ou algo que estás a escrever para o futuro. Ok? Boa noite. Muito obrigada por terem posto aqui uns microfones à minha altura. Então, este é um bocado de labríssimo e o Entre Ilhas, que é o meu segundo livro de prosas poéticas, tenho a honra e a felicidade de ele ter nascido nas Ilhas dos Açores e para as Ilhas dos Açores. Porque vim para cá como bióloga há seis anos e fui escrevendo porque sempre vivi na natureza, em contacto com o campo, com os animais e todas as ilhas dado o meu trabalho de campo que era nas linhas elétricas a ver se as aves estavam mortas, eu andava sempre no campo e conclusão, todas as ilhas eram tão bonitas que eu andava sempre inspirada e parava sempre o que estava a fazer ou andava sempre com um caderno a mão e o lápis andava sempre a escrever. Pronto, e então, então eu não me ensinar a quantidade de aventuras que me possa ter acontecido aí nessas ilhas, inclusive aqui nas flores que eu andei aqui no meio das Hortenses toda amelhada em quatro dias que estive aqui toda amelhadinha só para ver se havia aves batidas nas linhas elétricas e não havia mas a Carla ficou toda amelhadinha. Então eu gostava de ler dois pequenos textos que eu escrevi para aquela casa do João e da Nina. O primeiro chama-se Projeto de Pedaços Saia em busca do que os outros perderam ora propositadamente ora sem querer Recolha o mais que puder entre talheres pratos de louça antiga ossos, madeiras, telhas pedras, paus quadros, lápis e outras tantas infinidades de apetrechos coloque-os em sua casa e pense quantas bocas se abriram àquele garfo quantas mãos de bisavós se lavaram àqueles pratos quantos animais morreram quantas árvores caíram quantas casas foram construídas quantos vulcões entraram em erupção quantos galhos foram quebrados quantas telas foram pintadas quantos textos foram descritos e quantos outros tantos infinitos universos feitos de pedaços feitos de todos nós neste Projeto Sem Fim este foi o primeiro e o segundo sem nenhuma bola vermelha no canto superior direito e sem segundas intenções atenção diz fiquei ali de boca e aberta aberta àquele novo pequeno mundo de pedaços pequenos de boca escancarada como se o pouco ar que me fizesse que entrasse me fizesse lembrar respira 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 fiquei ali da porta para dentro naquele meio muito fora da boca saíram palavras tontas do corpo movimentos violentos sentei-me senti-me e absorvi aberta a mente aberta ainda mas cada vez mais com falta de ar havia gente a entrar e a sair passavam por mim e eu não reagia colada às paredes tanto ou mais que todos aqueles pedaços colados a elas parecimento de cola fiquei ali de boca e aberta com aquela sensação orgásmica dentro de mim eu só comecei a falar aos 6 anos de idade para quem não sabe daí veio o problema da minha fala e só comecei mas eu tinha uma coisa que era eu compreendia o que meus pais diziam compreendia perfeitamente não queria falar e minha mãe andava meio apavorada só dizia assim esse rapaz não vai falar na vida o que é meu pai só dizia ao técnico falta de balanças palmadas para ver que lhes errou a língua pronto mas se calhar fazia aquilo só para os irritar não sei mas pronto a partir dos 6 anos comecei mesmo a falar e eles então aí ficavam felizes da vida porque não iam ter o filho mudo e pronto então eu estou a contar até só é porque é assim é como se eu não quisesse falar para o mundo então comecei a escrever também fui assim numa sistemática que as palavras por mim dicas fossem através dos livros e então o meu primeiro livro eu estava perdido de amor então comecei a escrever esse livro de poesia em 2003 graças à rapariga nunca foi respondido mas graças a ela comecei a fazer esse livro e escrevi um livro de poesia depois de um banho de metade eu decidi editar mais um livro que é O Céu e o Céu da Saudade esse fala o primeiro fala basicamente sobre o amor e coisas tristes é um livro mais triste já ouve quem disse que eu era uma pessoa muito triste por causa de ter escrito esse livro que era só poesia mesmo triste no caso e o Céu e o Céu da Saudade é sobre mais basicamente sobre a ilha são poemas sobre a ilha e sobre a vida uns anos mais tarde houve pessoas que me desafiaram a escrever um comandos então duvidei por esse tipo de literatura e comecei a escrever o livro e tive até um pequeno calço por caminho com o meu PCI do berro e tive que reavivar na memória o que tinha escrito para o reescrever outra vez quando acabei de escrever fiquei abismado com a quantidade que tinha escrito com as páginas foram muitas foram muitas sempre que eu vou ser sorrindo esse livro tem para ter um dado que o prefácio o prefácio dele foi escrito por uma figura pública que é o Eastwood Boss alguns vocês devem conhecer que ele é natural ou da que seja e a meu pedido ele escreveu-me por fácil do livro pronto eu vou só ler aqui só para acabar um inserto aqui do livro para vocês terem a noção do que é o livro em si reflete muito e acredita mesmo não é fácil essas coisas que nos tocam o coração nada faz eu mesmo mas algo tem que ser feito eu sei que me amas ainda e eu também te amo sentindo-se muito sozinha deixou-me continuar ainda lembro-me do tempo em que éramos dois e passámos a ser um sol onde a viagem era longa como um comboio sem direção e que o amor era eterno no nosso coração ainda recordo do que nos dizia na altura quando estava-se cabeça baixa com o olhar na amargura e a alma na lama vá avanta a cabeça que esse meu coração ainda te ama o que aconteceu a esses momentos foi a borracha da vida que os apagou a um corretor que lhes passou por cima levando o melhor de nós e naquela tarde cinzenta as minhas lágrimas eram as tuas e juntas formavam um pranto de dor eu sem nada para te dizer e tu sublinhavas a que esteja profunda dos nossos corações e a cor do teu olhar parecia querer adivinhar que era a que se pedia de todas as nossas missões e que era essa a última missão e seria possível se mover a ela depois de tudo que passámos e arriscámos justos na maior missão de todas chamada amor até hoje essa resposta ficou pendente e é o nosso coração diferente o meu nome é Carla Lima tenho 37 anos sou de São Miguel hoje eu vou falar a sério quer dizer eu tenho sempre falado a sério só que toda a gente se ria mas hoje eu quero falar a sério porque o Tiago ainda mais disse mas Carla porque é que toda a gente se ria quando tu falas e eu disse olha não sei se calhar é porque nenhum deles ainda leu o meu livro não atenção eu disse fora a Carolina que escreveu o meu profócio porque o livro é realmente sério e então eu queria falar de uma coisa que é como é que as nossas palavras afetam as outras pessoas e eu quando escrevi este livro nunca pensei em como é que elas iam afetar realmente outras pessoas e o feedback que eu tenho tido neste último ano e meio tem sido 90 não vou por 80% pronto excelente porque realmente há pessoas que são muito maus mas outras pessoas que leram o meu livro mandaram-me e-mails e mensagens a dizer é que eles tinham alterado a vida e pronto e eu vou contar uma história a minha família é de água de pó e é tudo gente simples tudo gente boa e pessoas humildes e a minha tia tem a quarta classe e ela não lê pronto ela não gosta e um dia o meu pai foi lá a casa dela vê-la e ele chegou a casa e disse olha Carla a tua tia estava em pronto quando eu cheguei lá a casa dela ela estava chorando imenso e tinha o teu livro na mão e a filha mas o que é que se passou ela nasce cadernê é a verdade e a tua marinha mas pronto ela nasce cadernê e ele disse-me olha ela estava em casa ligou a televisão disse estava uma seca a revista maria também estava uma seca vila o teu livro e disse olha porquê não pegou e leu o livro uma hora e chorou desalmadamente ficou maravilhada o livro é meu mas é verdade e disse ficou maravilhada e disse Antón Mariano o meu pai pronto a carna é incrível que sou eu esta história é triste eu estou chorando até ela se viu um grande teatro não moral da história o livro realmente chega fora à minha tia a outras pessoas que de antes não liam e que agora leiam e isso para mim é verdade e isso para mim eu fico felicíssima com isso e sempre me dizem isso é um choro de alegria e com o som antes da nossa última participante quero agradecer o Sr. Presidente que está aqui connosco hoje e gostava muito que tivesse uma ticha de fringes por isso Sr. Presidente Luís Maciel que não é só um bom homem por ser do pico mas cá está e também é fringes muito obrigado a todos depois eu vim cá só para assistir obviamente com muito gosto que vos recebo cá e que mais uma vez o Teri vem cá às flores e que promove mais um evento aqui na Ilha das Flores para nós é uma grande satisfação o Teri já por várias vezes tem colaborado connosco e eu fico sempre com a sensação que ele e a Miratec nos dá muito mais a nós do que aquilo que nós damos a ele e à associação que é sempre muito pouco nós obviamente que é com muito gosto que disponibilizamos aqui o nosso espaço que disponibilizamos as nossas casas e que vos recebemos cá e espero que continuem a cá vir que estamos cá para vos receber ok? muito obrigado espero que tenham um bom estadio e que corra tudo bem e então a última escritora e apresentadora da noite a rainha da casa a nossa Gabriela Silva bem-vinda Bom, eu queria dizer só duas coisas não vou falar do meu trabalho em si com escritora porque agora já não vale a pena vocês já conhecem mais ou menos os meus livros não fazem chorar ninguém mas o que eu vos queria dizer era o seguinte há pessoas que são pontos e há pessoas que são obstáculos e há pessoas que são anjos na realidade as pessoas que são pontos são extremamente importantes são pessoas que fazem conexões pessoas que geram ligações e a verdade é que temos aqui o grande mestre das ligações que tem sido o Tero o Tero satisfaz-se com pouco e isso é uma qualidade infinitamente importante ele não precisa de ter coisas muito grandiosas precisa de ter as coisas ele quer ter as coisas quer ter os momentos é muito comprador muito rigoroso naquilo que faz nasceu no mesmo dia que eu há os anos depois mas há os anos depois e até nasci do mesmo dia os anjos devem ter dito bem, está na hora da gente arranjar alguém para ficar hoje e portanto com este rigor ele consegue realmente trazer conjuntos de pessoas de grande nível desta vez reuniram-se aqui 12 pessoas que são são a nata desta região em termos intelectuais pessoas muito diferentes umas das outras mas nós tivemos aqui de facto Tero e um grupo de excelência nós temos que ter um dos sentimentos para mim mais importantes que se deve desenvolver no ser humano é o sentimento da gratidão e a gratidão é um sentimento de reconhecimento da alma do outro daquilo que o outro é como ser humano e daquilo que ele nos trouxe e de maneira que eu já falei sobre os três escritores e hoje vou dar a voz e a vez a uma pessoa que também me tem ajudado nas minhas conexões que é o Zé Cepa o Zé Cepa é um artesão da Ilha das Flores é um tocador de viola da terra constrói as suas próprias violas toca e canta e faz um trabalho que dá pelo nome de Costa Ocidental que tem um canal na Mel e que tem também muitas visualizações no Youtube e que tem levado a Ilha das Flores e os eventos culturais da Ilha das Flores todos os quatro cantos do mundo para este programa vou entrevistar vocês todos nos próximos nos próximos tempos disponíveis que tivermos para vocês ficarem com a vossa com a vossa obra e o vosso trabalho perpetuado cada um de vocês vai pensar muito bem no que vai dizer porque vamos condensar o tempo para que seja uma entrevista doce e forte para ficar para a posteridade e também para ficarmos com o registro importante deste momento que fringe na Ilha das Flores o José vai terminar em grande esta noite com a sua viola da terra e dessas interpretações uma delas é um poema de Pedro da Silveira que ele musicou para a homenagem que a Câmara Municipal fez e vocês hoje já estiveram na Feijão Grande ao pé da pedra ao pé do poema já tiramos lá uma fotografia que ficará também para a história e já conversamos muito sobre todos os escritores das flores de maneira que tudo subito vamos passar a ouvir e a aplaudir o José Agostinho Serpa de maneira que a Luísa passa para a Câmara o José passa para o talco e eu passo para o público e vamos aplaudir o José já tudo foi dito a Gabriela é sempre muito simpática com as palavras ditas tenho sempre muito cuidado com elas gostaria eu de ler os livros todos porque eu limitei-me a ler e aí sim todos os títulos e que pela pela vibração que aqui vem os títulos tem títulos muito interessantes que eu gostaria imenso de ler antes que mais muito obrigado pela sua presença e será com certeza absoluta um momento importante para a viola da terra eu fui nato num vulcão à beira das ondas do mar mas não tenho medo não pois Deus há de me ajudar eu fui nato num vulcão à beira das ondas do mar mas não tenho medo não pois Deus há de me ajudar nossos avós noutros tempos também sofreram horrores era a chuva eram os ventos a febre a festa dos tremor a nossa casa a bater oh pai não há de ser nada com o meu trabalho e o seu ela há de ser restau eu fui nato num vulcão à beira das ondas do mar mas não tenho medo não pois Deus há de me ajudar eu fui nato num vulcão à beira das ondas do mar não tenho medo não pois Deus há de me ajudar minha pobre mãe cercada o barco de tanto de dar não fico desanimada e hoje vou a trabalhar meu irmão que estás lá fora também sofrestes comigo vem ajudar-nos agora nós sempre contamos contigo eu fui nato num vulcão eu fui nato na beira do coração deste mar mas não tenho medo não pois Deus padre me ajudou eu fui nato num vulcão a beira da sombra do mar não tenho medo de me ajudar desde Deus há de me ajudar é cor de cinza o céu é cor de cinza o céu triste abriu o português mas gerado de inverno do oceano o português ambos são bons sinais de terra perto é cor de cinza o céu triste abriu o português mas gerado de inverno do oceano o precoço ambos são bons sinais de terra perto desenhei voos no vento tudo se veste de ausência desde menino vagabundo desde menino e tornando longe longe aqui me desejando aqui longe e mais longe o pensamento navegando as ruas são iluminadas da lua e pontas de cigarros das caças das caças com janelas cegas escorrem silêncios de calma é cor de cinza o céu e triste abriu o português mas gerado de inverno do oceano o precoço há luzes ou bons sinais de terra perto é cor de cinza o céu é cor de cinza o céu e triste abriu o português mas gerado de inverno no oceano o precoço mais alguns sinais de zero a pé é cor de cinza o céu e desinhar . e desinhar Ainda assim os pés me derram E os meus avós bailavam o pezinho A bela aurora e a sangue batalha É que nas veias torne duas alcanheiras E na lembrança do orgulho e do amor Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruna Onde as caivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruna Onde as caivotas vão beijar a terra Se no falar trago a dolência das ondas O olhar é a doçura das lagoas É que trago a ternura das portências Onde as caivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruna Onde as caivotas vão beijar a terra É que trago o roxo as saudades da amargura E só o vento mergulha mundos na lojura Mas trago o mar um imenso no meu peito Onde as caivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruna Onde as caivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruna Onde as caivotas vão beijar a terra É que nas veias corre-me o basalto nele Onde as caivotas vão beijar a terra É que nas veias corre-me o basalto nele O mar imenso que me enche ao mar E tem verde, tem verde, de igor hasta Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruna Onde as caivotas vão beijar a terra Tu me segue, eu sou das lindas de luma Onde a gelada já vai fechar Até Eu creio... Tu me segue, eu sou eu A igreja não é Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL